Olá, sejam muito bem-vindos a WD Drones. Eu sou o William Mota, venho do ramo da aviação, sou formado em tecnologia da informação e fundador da WD Drones, empresa essa que foi fundada na cidade de Montenegro, Rio Grande do Sul, fica aproximadamente 50 quilômetros da capital de Porto Alegre. A WD Drones foi fundada há cerca de 8 anos, nós somos revendedores da marca DJI, que é a líder mundial de fabricação de drones, e somos uma empresa especializada nos setores de segurança patrimonial, drones para utilização a fins recreativo, ramo imobiliário, fotovoltaico, georreferenciamento, agronegócio, consultoria, prestação de serviço, treinamento presencial e treinamentos também online, somos especializados em assistência técnica, caso você tenha algum problema com seu equipamento, precise do nosso apoio, a nossa área de vendas também, ou seja, vocês podem comprar direto conosco, em nossa loja física, através de contatos WhatsApp, telefone, ou até mesmo no nosso site, onde é que tem ali todo o nosso catálogo de produtos, né pessoal? E quero deixar à vontade para que façam contato conosco, tirem as suas dúvidas, coloquem as suas necessidades, pois nós temos certeza que temos know-how suficiente para atender aí ao que vocês precisam. Muito obrigado e sejam sempre muito bem-vindos à WD Drones.